É claro que a noite, nesse dia 19 de novembro, ferveu, meu camarada. E fui eu, o Diogo Luno, fazer uma maratona. Nós fomos conferir aí, ó, a maratona do recorde lá na Máriozinho do Centro. É claro, meu camarada, o Circuito Carioca não poderia deixar de estar presente pra conferir essa queda de recorde de público lá na Máriozinho do Centro. Veja como é que foi. É, meu camarada, a noite do Centro do Rio de Janeiro, quarta-feira, ferve. Máriozinho, três anos na pista e a noite de bater recorde. Vamos ver como é que tá a parada lá dentro. Parece que, ó, tá esquentando hoje, tem Denis DJ e a galera toda aí do meu amigo Fábio Galas. Vamos dar uma sacada lá, cheia de mulher bonita, viu? Hoje é dia de festa, e hoje é dia de quebrar recorde, não é de estupar, meu amigo. Hoje é festa do recorde, hoje tem quarta quente aqui na Máriozinho do Centro. Tô muito feliz, obrigado pela presença, Max. Casa cheia, vocês podem ver, tá bonito. Obrigado mais uma vez. Agora, eu fiquei curioso, saber aqui, tá filmando bem na boate um corredor só de homens, esperando a mulher passar, né? Sim. Então, faz isso, eu vou ali conferir um corredor, que é só mulher esperando a galatada, pra todos os homens passarem, pra ver qual é. É, a festa tá bonita, a mulherada aqui tá meio a meio. Meio a meio? É ruim ser meio a meio, tem muita mulher aqui, vamos dar uma conferida lá. Vamos lá. Parabéns pela festa, vai conferir esse retorno todo aqui no Monte do Rio de Janeiro e a Máriozinho do Centro. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pela festa, vai conferir esse retorno todo aqui no Monte do Rio de Janeiro e a Máriozinho do Centro. Parabéns pela festa, vai conferir esse retorno todo aqui no Monte do Rio de Janeiro e a Máriozinho do Centro. Se tem clima de frente, tô chegando atrás, só que o clima do Rio de Janeiro e a Máriozinho do Centro. Meu irmão é o seguinte, esse corredor aqui é sinistro, vou te dizer. Não, 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 ela foge, não foge? Foge, ela tá detendo. Vou te dizer, esse corredor aqui é sinistro, né? É sinistro. É corredor de entrada, a gente pensar que só tem a marmanjão aqui olhando as meninas, não. É verdade, né? Porque os homens tão fracos na noite aqui, né? Tão, tão fracos. Tão devagar, é? Tão devagar. O que é que falta pra conquistar uma mulher bonita com a Máriozinho do Rio de Janeiro? Falta a personalidade. Bom papo. Bom papo. Boa conversa. Boa conversa. Tão legal, peraí. Tão legal, bom papo, boa conversa. Tô mandando pra lá cantar. Tô, peraí. Tô, peraí. Tô, isso, mano. Isso aqui é a noite carioca. Todo mundo tem que respeitar. Sinceramente, olha só. Só mulher filé, olha isso. Satisfação, mano. Essa maratona desse continua, tudo bom? Tudo bem. Cara, que olhos lindos que você tem. Obrigada. Solteira, casada. Solteira. Não tá enrolada com ninguém, não? Não. Noite aqui no Máriozinho do Céu. Você veio aqui só pra quê? Pra beijar? Não, pra desestressar na semana. Todo trabalhador merece. O que que eu tá aí? Trabalha de quê? Ah, de setor administrativo. Solteira. Bora onde? Bangu. Bangu. Uhul, bangu. Que maravilha. O que que você acha dessa ideia de que quebrou o recorde numa boate numa noite, velho, meio de feriado aqui no Santa Cidade? Quarta-feira, feriado, é maruzinho, certo. Certo, não tem outro caminho. Você curtiu outras pistas também? Tudo que me passa a dançar, eu curto. É só ter uma pista pra dançar que eu curto. Solteira, no centro, longe do Rio de Janeiro. Vem pra cá só pra dançar? Só pra dançar. Dançar, minha filha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL